Na D20 Ela achava bom demais, eu digo que ela vai, será que ela vai? Na D20 ela ia, achava bom demais, na minha D20 Ela deu um show, a mala da Fiurinho, foi o carro do amor, no camarão amarelo Ela foi demais, mas na Prada Toyota eu posto como ela vai Será que ela vai? Eu digo que ela vai, que a Prada tem mais conforto, tem espaço e muito mais Será que ela vai? Eu digo que ela vai, que a Prada tem mais conforto, tem espaço e muito mais Quando eu chego na praça, lá no meu sertão, abro a mala e solto o som e ligo o meu paredão Só tomo ré de lêpe, ré de bui, ó de paixão Cheio de mulher, bota mesmo é pra quebrar Será que ela vai? Será que ela vai? Na D20 ela ia, achava bom demais Será que ela vai? Será que ela vai? A Prada tem mais conforto, tem espaço e muito mais Quando eu chego na Prada, lá no meu sertão, abro a mala e solto o som e ligo o meu paredão Só tomo ré de lêpe, ré de bui, ó de paixão Cheio de mulher, bota mesmo é pra quebrar Será que ela vai? Será que ela vai? Na D20 ela ia, achava bom demais Será que ela vai? Será que ela vai? A Prada tem mais conforto, tem espaço e muito mais Será que ela vai? Será que ela vai? Na D20 ela ia, achava bom demais Será que ela vai? Será que ela vai? A Prada tem mais conforto, tem espaço e muito mais Puxa ligeirinho, abateu, vamos simbora Balança a mão e abraço por teres, vamos simbora Sucesso novo, puxa meu safone Meu cavalo deu um show, travaquejado Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo deu um show, travaquejado Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Eita cavalo bom, que cavalo quente Ele é igualmente o nome, esse cavalo é diferente Eita cavalo bom, eita cavalo quente Ele é igualmente o nome, esse cavalo é diferente Meu cavalo não tem mais corredeira Quando eu chego na porteira eu atorizo o boi sair Eu pego o touro e bato com ele no chão Meu cavalo é campeão e campeão diz assim Meu cavalo deu um show, travaquejado Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo deu um show, travaquejado Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo tá dando show na boiada Na sessão de vaquejada por esse país inteiro Ele foi feito pronto pra dar queda em gado E quem não deixa tá montado e prova que é bom Vaqueiro meu cavalo deu um show Tá vaquejado meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo deu um show, travaquejado O meu cavalo bota, bota, bota na boiata No meu cavalo eu não uso escorredeiro Quando eu chego na porteira eu autorizo, vou sair Eu pego o touro e bato o eiro no chão E o meu cavalo é campeão e campeão faz assim O meu cavalo é um show na vaquejada O meu cavalo bota, bota, bota na boiata O meu cavalo deu show na vaquejada O meu cavalo bota, bota, bota na boiata O meu cavalo tá dando show na boiata Nas festas de vaquejada por esse Brasil inteiro Ele foi feito pronta pra dar que ringado E quem não desce tá montado e prova que é bom vaqueiro O meu cavalo deu show na vaquejada O meu cavalo bota, bota, bota na boiata O meu cavalo deu show na vaquejada O meu cavalo bota, bota, bota na boiada O meu cavalo bota, bota na boiada O meu cavalo bota, bota na boiada Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro nah abraço, pé de limão Este na varanda, um violão Carvalho selado pra você lutar Meu cachorro pra lhe acompanhar Um bicho cheveu na hora do calor E o vaqueiro vim pra lhe dar amor Vem minha vaqueira passear na roça Na minha fazenda é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça Na minha fazenda é simples, mas é nossa Mas do modo está de pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro no abraço, pé de mão Peço na varanda, violão, cavalo, sei lá Pra você juntar, meu cachorro pra lhe acompanhar Um bicho, um beijo na hora do calor E o vaqueiro vim pra lhe dar amor Ô pegada de sarê, chama Pereri, vá! Alô, meu amigo Zé Filho e Luiz, lá em Betânia, no meu Pernambuco Tô ligando pra você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver e agora parece que você está de brincadeira Eu tô ligando pra você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Eu tô querendo te ver e agora parece que você está de brincadeira Não lhe vejo pelo WhatsApp Já não lhe encontro mais nas redes sociais É parece que esqueceu de mim Porque não me liga mais A minha vida é pensar em você É assim que vou seguir Fico pensando como é que está Será que você está feliz? Tô ligando pra você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver e agora parece que você está de brincadeira Tô ligando pra você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver e agora parece que você está de brincadeira Eu não lhe encontro pelo WhatsApp Não lhe vejo mais nas redes sociais É parece que esqueceu de mim Porque não me liga mais A minha vida é pensar em você Foi assim que você quis Fico pensando como é que está Será que você está feliz? Tô ligando pra você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver e agora parece que você está de brincadeira Tô ligando pra você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver e agora parece que você está de brincadeira Vamos simbora, Raqueira Vamos simbora, Raqueira Abraçamos amigos Zé das Pinhas Vem custódia no sertão de Pernambuco Vamos simbora, Raqueira Vem custódia no sertão de Pernambuco 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 É de manhã o sol vai subindo, aquele porquê indo a maior novela E eu lembrando da minha princesa, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Segunda-feira, resto de algum dinheiro, no bar do chuveiro Vou bater a cela, vou tudo de ressaca, tomando cerveja Escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Fim de semana, vou pra vaquejada, até de madrugada, eu boto pra descer Venha fechado os cavalos comendo, a cana moendo, vamos beber Tô bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Tô bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Segunda-feira, resto de algum dinheiro, no bar do chuveiro Vou bater a cela, vou tudo de ressaca, tomando cerveja Escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, cai fora o nome dela Bebendo e roendo por ela, escrevendo na mesa que a escora não é Amor verdadeiro só fiz com você, tenho desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a lembrança, a saudade sua Olha eu me sinto sem graça, sozinho na praça, pagando na rua A noite é longa e comprida, hoje eu entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você, tenho desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade, a lembrança sua Olha eu me sinto sem graça, sozinho na praça, pagando na rua A noite é longa e comprida, eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você, tenho desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você, tenho desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Puxa, safone, é vento em novinha ao rio Vamos simbora A minha vida tá virada pelo avesso, hoje eu tô pagando um preço por causa de um falso amor Eu tô bebendo, vivo, voando por ela, minha vida é uma novela, eu mesmo sou o ator Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traz notícia, sei encontrar meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se acha ela me diga que eu vou atrás Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traga notícia, sei encontrar meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se encontra ela me diga que eu vou atrás Ela partiu, seu contato não me deu, aí não levou o meu, por isso não me ligou Me procurei no Facebook, no Achei, no WhatsApp, nos grupos que eu entrei, ela nunca entrou Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traga a notícia se encontrar meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se acha ela me diga que eu vou atrás Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traga a notícia se encontrar meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se encontra ela me diga que eu vou atrás Ela partiu, seu contato não me deu, por isso não deu o meu, aí ela não ligou Me procurei no Facebook, no Achei, no WhatsApp, nos grupos que eu entrei, ela nunca entrou Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traga a notícia se encontrar meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se acha ela me diga que eu vou atrás Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traga a notícia se encontrar meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se acha ela me diga que eu vou atrás Vaqueiro vai, vaqueiro vem, traz a notícia se encontra meu bem Vaqueiro vem, vaqueiro vai, se acha ela me diga que eu vou atrás Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou lavando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão e seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto eu correr no mato, eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou lavando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão e seu cavalo, já tá de peito rasgado De tanto eu correr no mato, eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando eu abri a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo E que foi meu primeiro amor E mais eu levo essa morena, é na garupa do cavalo E que foi meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro, pra casar com a filha dele Ele disse, a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Eu fui pra uma vacuna Queijada no Pará, a mulherada tava doida pra dançar Pra do uísque com gelo, que eu tô num desmanteiro Não tenho paradeiro, tô querendo pitel Pra me beijar na boca, se ela me der sopa Nói tira roupa e creu Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demola o vaqueiro Quer é creu, creu, a menina demola o vaqueiro Quer é creu, creu, a menina demola o vaqueiro Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demola o vaqueiro Eu fui pra uma vaquejada no Pará, a mulherada tava doida pra dançar Pra do uísque com gelo, que eu tô num desmanteiro Não tenho paradeiro, tô querendo pitel Pra me beijar na boca, se ela me der sopa Nói tira roupa e creu Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demola o vaqueiro Quer é creu, 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 a menina demola o vaqueiro Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demola o vaqueiro Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demola o vaqueiro Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demola o vaqueiro É isso aí, novinho, vamos dar forró pra essa moçada E se a mulherada demole, o vaqueiro creu É ou não é? É isso aí, Betinho, vamos embora, vaqueiro Namoro contra o vaqueiro, é muito sem o médico Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Namoro contra o vaqueiro, é muito sem o médico Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Não faz isso comigo, eu sou o amor que eu te mereço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Não faz isso comigo, eu sou o amor que eu te mereço Namoro contra o vaqueiro, é muito sem o médico Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Namoro contra o vaqueiro, é muito sem o médico Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Não faz isso comigo, eu sou o amor que eu te mereço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Não faz isso comigo, eu sou o amor que eu te mereço Namoro contra o vaqueiro, é muito sem o médico Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Namoro contra o vaqueiro, é muito sem o médico Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Eu te amo disso comigo, você é amor da minha vida Eu te amo demais, você é amor da minha vida Quando eu chego na balada, eu sei como é que é Tem grande carro novo e muita mulher Quando eu chego na balada, maior curtição Novinha atrás, minha atrás do meu carrão Meu carrão é bom, posso inserir a vocês Ela é turbinada, é a D20, quero ver Meu carrão é bom, posso inserir a vocês Ela é turbinada, é a D20, quero ver Nesse camara, fio, linha, dobrou E na D20, veronês, as gatas, eu dou um show Nesse camara, fio, linha, dobrou E na D20, veronês, as gatas, eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na D20, veronês, as gatas, eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show Na D20, veronês, as gatas, eu dou um show Ela tem espaço, tem nove lugar, tem um paredão, suspensão A Tem o uísque, Red Bull e teto solar, onde eu passo nela a mulherada vai virar Eu conheço o Camara, a figurina e a dobrou, e na Devite, verão, nesses casgatos eu dou um show Eu conheço o Camara, a figurina e a dobrou, e na Devite, verão, nesses casgatos eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, na Devite, verão, nesses casgatos eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show, eu dou um show, na Devite, verão, nesses a mulherada virou Eu quero ver todo mundo, passando uma sopona, tocando e um vaqueira boiando Eu quero ver todo mundo, colado, nem sorró de gado, nem sorró de gado Eu quero ver todo mundo, passando uma sopona, tocando e um vaqueira boiando Eu quero ver todo mundo, colado, nem sorró de gado, nem sorró de gado O meu forró é assim, é assim meu forró O meu forró é assim, o meu forró é bem melhor Vamos embora Como só perto do frio da mãe, perto do filho, você me perdeu Como tudo acabou, hoje o jogo virou Agora quem sobe sou eu Só uma força do vento O pensamento leva a gente onde quer Assim eu vou vivendo, roendo e bebendo por essa mulher Assim eu vou vivendo, só prendendo e bebendo por essa mulher Meu coração, por causa dela já virou os caçoar Nossa baladeira não tem que se pegar Por ela eu estou na solidão Meu coração, por causa dela já virou os caçoar Nossa baladeira não tem que se pegar Por ela eu estou na solidão Show! Junho do Sol garrafa tudo, avivou! Marlando Produções Laia Altiza das Pequestões Vamos embora! Bom, já vamos embora! Ô mulher, arruma suas malas Que os cavalos eu já mandei levar Vamos embora, a hora tá chegada Vou pra vaquejada e vou te levar Vamos embora, a hora tá chegada Vou pra vaquejada e vou te levar Eu vou correr montada em pensamento E ela cortada em garfieira Olha, meu bem, vamos ter cuidado Que o gado é pesado e Givã Teixeira Olha, meu bem, vamos ter cuidado Que o gado é pesado e Givã Teixeira Chegando lá, volta de São José Eu vou correr sem duvão na mão Daquela em boi sem queimar a faixa E fechar a senha e ser campeão Daquela em boi sem queimar a faixa E fechar a senha e ser campeão Vai, vai, boa e levantando o poeirão Vai, vai, boa e sem deixar rato no chão Vai, vai, boa e levantando o poeirão Vai, vai, boa e sem deixar rato no chão Essa boiada que eu comprei em Goiás Trouxe Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão Eu sou baqueiro, fazendeiro e boiadeiro Por esse Brasil inteiro Levantando o poeirão Vai, vai, boa e levantando o poeirão Vai, vai, boa e sem deixar rato no chão Vai, vai, boa e levantando o poeirão Vai, vai, boa e levantando o poeirão Tô, 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 tô apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas artes de novela Tô, 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 tô apaixonado por elas Quero ser vaqueiro... Canta o bim, vai! Tô, 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 tô apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas artes de novela Tô, tô, tô apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas artes de novela A minha esteira era de André Galisteu, desde o boi o boi valeu e agitei a galera Tô, 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 apaixonado por ela, quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por ela, quero ser vaqueiro dessas atras de novela O verão foi encher, foi pra uma vaquejada, e até de madrugada balancei, eu fui com ela No grau de arraia, eu fui dançar no forró, e ela de mim me saiu vaqueira de novela Tô, 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 apaixonado por ela, quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por ela, quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por ela, quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por ela, quero ser vaqueiro dessas atras de novela Vamos a safarão, recorde é viver Puxa safaneiro, fones para contato 0 operador 81999603112 Disque sucesso